Este mês começam as conferências nacionais que vão dar voz à população. Até o final do ano, representantes do governo, trabalhadores e gestores públicos vão ajudar a definir e traçar as diretrizes e metas das políticas públicas para os próximos anos em setores como saúde, segurança, alimentar e juventude. Mais detalhes na reportagem de Adilson Mastellari. As conferências nacionais começaram a ser realizadas no início da década de 1940. De lá para cá, já foram 115, com discussões de políticas públicas para a saúde, a educação e outras áreas de interesse para a população. As conferências são processos de consulta ampla à sociedade. Começam nos municípios, depois vão para a fase estadual, até chegar à nacional. Até dezembro, o governo federal vai promover uma série de conferências. A da saúde, arranjos produtivos locais, segurança alimentar e nutricional, mulheres, pessoa idosa, LGBT e juventude. As conferências nacionais se intensificaram a partir deste século. Foram 74 de 2003 a 2010, com a participação de cerca de 5 milhões de pessoas. A área da saúde, que é a área pioneira, digamos, nessa promoção de conferência, sua primeira conferência foi lá em 1941. Agora, neste ano, ela está realizando a 14ª Conferência Nacional. Foi a Conferência Nacional de Saúde que elaborou e deliberou, nos anos 90, no princípio dos anos 90, a criação do SUS, Sistema Único de Saúde. Já nesta segunda-feira, começa a Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, coordenada pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. O orgulho está realizando esta quarta conferência, tendo indicadores tão importantes nessa área. Certamente é uma das áreas onde o Brasil mais avançou. Hoje, nós somos uma referência mundial na área de segurança alimentar e nutricional, não só por ter reduzido a fome, a desnutrição, ter garantido e ampliado o acesso à água. O Brasil construiu um conjunto de políticas públicas que tem impacto direto nessa agenda de segurança alimentar. Para 2012, a Controladoria-Geral da União e a Secretaria-Geral da Presidência da República já começam a preparar a primeira Conferência Nacional de Transparência e Controle Social da Gestão Pública. O objetivo é encontrar mecanismos eficientes para o combate à corrupção nos poderes e empresas públicas.